Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre a loja de itens. Bom, tipo assim, como eu já falei pra vocês, ao longo de todo esse mês de outubro, né, muitas skins de Halloween vão voltar na loja. E, com certeza, quando começar o evento Fortnite Pesadelos desse ano, outras skins de Halloween, né, vão ser lançadas aí no Fortnite. E olhem só que interessante esse vazamento aí do Leaker Match. Como dá pra ver na tela, de acordo com ele, quando começar o evento de Halloween, vão ter duas abas na loja. Uma aba chamada Fortnite Mares, né, que significa Fortnite Pesadelos, que é o nome do evento de Halloween, né, que tem no Fortnite todo ano. E a outra aba chamada Spooky Offers, que significa ofertas assustadoras. Então, aparentemente, né, quando começar o evento de Halloween, vão ter muitos itens com essa temática na loja, pra você poder comprar na conta. Duas abas dedicadas somente a itens de Halloween, tá ligado? Aí você me pergunta, mas, vagabes, qual que é a diferença das duas abas? Tipo, realmente, eu não sei dizer, né? Já que uma se chama Fortnite Pesadelos e a outra ofertas assustadoras, aparentemente, as duas abas vão mostrar itens de Halloween. O meu palpite é que a aba Fortnite Pesadelos vai mostrar novas skins que vão ser lançadas no evento desse ano, tá? Mas é claro, apenas a minha opinião. E a ofertas assustadoras vai mostrar, então, itens antigos que vão voltar na loja nesse ano também, né, pra você poder comprar. Então, fiquem ligados, porque quando o evento de Halloween começar, não temos a data confirmada ainda. Mas eu acredito que vai ser, ou já nessa próxima semana, ou na outra, tá ligado? Muitos itens de Halloween, né, com essa temática de terror, vão aparecer no Fortnite. E só pra deixar claro, né, antes que vocês se perguntem, as skins que aparecem nessas imagens aqui são apenas exemplos, tá? Não quero dizer que todas essas skins que eu acabei de mostrar aqui na tela vão voltar na loja nesse ano, tá? E olhem só, aproveitando aqui o assunto, né, de skins de Halloween, uma coisa muito interessante foi o que o usuário do Twitter, chamado Spooky Glax, comentou recentemente. Tipo assim, de acordo com ele, ele recebeu uma informação, né, de um informante anônimo, que trabalha, né, aparentemente na Epic Games, que nesse ano vai voltar na loja, a skin da Ghoul Trooper e também do Skull Trooper, né, o famoso Caveirão. Até aí tudo bem, né, porque as skins apareceram no evento de Halloween no ano passado. Só que olhem só, de acordo com esse informante, nesse ano, todo mundo que comprar as skins na conta vai conseguir as versões exclusivas lá de 2017. Se vocês não sabem, o Caveirão e também a zumbizinha, né, a Ghoul Trooper, tem uma versão, né, que só quem comprou as skins lá no começo do Battle Royale, em 2017, possui, né, que no caso, a Ghoul Trooper tem a versão rosa e o Caveirão tem a versão roxa. Então, de acordo com esse usuário, nesse ano, quando as skins voltarem na loja, todo mundo que tem o Caveirão e a Ghoul Trooper na conta vão receber também essa versão exclusiva, a famosa versão oldina, como o pessoal chama. Ou seja, aparentemente, vai deixar de existir, então, as versões exclusivas pra quem comprou as skins lá em 2017. E isso, com certeza, é uma parada muito importante, já que esse assunto, né, de skins e versões exclusivas, no caso, vem sendo bastante comentado faz um bom tempo já aí dentro da comunidade do jogo. Muitas pessoas gostam dessa ideia de ter versões exclusivas pra galera, né, que comprou bem no começo do jogo e muita gente não gosta dessa ideia, tá ligado? Só que, claro, que isso não é confirmado, afinal, né, ele falou que recebeu essa informação de uma pessoa que trabalha na Epic Games, ele pode muito bem, né, ter mentido nesse tweet. Afinal, né, todo mundo sabe como é a comunidade do Fortnite, muitas coisas que se espalham rapidamente, né, são boatos, notícias fakes, de qualquer forma, como muitas pessoas estão falando sobre isso, eu achei interessante falar sobre isso aqui também, né. Fica o aviso pra vocês, quem sabe, nesse ano, no evento de Halloween, pode voltar na loja a Gold Trooper e também o Skull Trooper, e todo mundo que tem as skins na conta, ou comprar nesse ano, vai conseguir também o estilo raro, né, exclusivo, que foi liberado aí pra quem comprou somente em 2017. Então, pelo jeito, né, os estilos exclusivos aí raros das skins não vão mais existir no jogo, né, afinal, todo mundo vai ter, tá ligado? De qualquer forma, né, como eu disse, por enquanto nada, 100% confirmado, mesmo assim, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto. E olhem só, pra finalizar aqui o assunto de Halloween, eu quero falar sobre essa concept postada lá no Twitter, pelo usuário chamado Pine. A concept dele é de um pacote, né, que poderia ser lançado no evento de Halloween desse ano, chamado Pumpkin Patterns Legends, que traduzindo significa, mais ou menos, lendas padrão de abóbora, né. E olhem só, a concept dele eu, sinceramente, achei muito bem feita. Na verdade, o usuário Pine já trouxe diversos concepts dele aqui no canal, já que ele sempre faz um trabalho muito insano, e essa concept que ele fez não foi diferente, ficou muito bacana também. Nesse pacote, né, tem três skins, todas elas, com a temática de abóbora, temática de Halloween no geral. Se eu não me engano, eu acho que tem somente um pacote de Halloween no jogo até o momento, que foi lançado no ano passado, o pacote Juízo Final. Só que o pacote Juízo Final, né, tem uma pegada mais de terror, né, e esse pacote aqui, nessa concept, no caso, o tema é mais de abóbora. E eu, sinceramente, achei que combinou muito bem, né, com o Halloween do Fortnite. Acho que esse pacote, sim, poderia ser lançado aí nesse ano, quem sabe, né. Só que, claro, como se trata apenas de uma concept, não é confirmado que esse pacote vai ser lançado. Mesmo assim, eu dei uma olhada nos comentários, o pessoal gostou bastante. E se a gente olhar bem, tem alguns detalhes muito lindos nessas skins. Todas elas tem vários desenhos de abóbora, né, tanto na calça como aí na roupa. Tem a cor laranja e preto, né, pra combinar aí com abóbora também. O rosto aí, né, no formato de abóbora, com o olho brilhando, né, muito lindo. A skin do lado direito, se eu não me engano, é a skin da fazendeira, né, só que com o rosto todo na sombra, vou dizer assim. Capacete aí de abóbora também. Eu achei esse pacote, mano, muito bem feito, né, quem sabe poderia fazer muito sucesso se fosse lançado nesse ano aí no jogo. Mas, como eu disse, é apenas uma sugestão, né, uma concept. Não quer dizer que vai chegar aí no futuro do Fortnite. Mesmo assim, achei bem bacana mostrar essa concept pra vocês. Então, deixem embaixo nos comentários se você gostou dela ou não. E, rapaziada, agora mudando de assunto. Eu quero falar sobre a extensão dessa temporada. Não sei se todo mundo sabe, todo mundo percebeu, mas essa temporada vai durar mais do que a temporada passada. A gente pode ver, né, lá no passe de batalha que essa temporada vai durar mais que 10 semanas. Tipo assim, a gente já está na sexta semana dessa temporada, levando em conta os desafios. Só que, como dá pra ver na tela, a gente atingiu hoje exatamente 40% dessa temporada, tá? Por isso é praticamente confirmado que essa temporada vai ter desafios da prorrogação. Então, tipo assim, os desafios semanais, né, de fato vão terminar na décima semana. Mas depois da décima semana, vão ter algumas semanas ainda dessa temporada, que vai ser liberado novos desafios, né? Muito provavelmente, como sempre acontece, os desafios da prorrogação. E quem sabe, né, quando a gente completar os desafios, além de conseguir experiência, a gente vai conseguir alguns itens gratuitos também. Claro que os desafios da prorrogação ainda não foram vazados, né? Porque, afinal, ainda nem estamos na metade dessa temporada. Mesmo assim, né, fica o aviso para vocês. Eu sei que muitas pessoas estão preocupadas em relação à experiência, em não ter upado ainda o suficiente, né, um nível nessa temporada. Não ter conseguido a skin, né, que está desejando no Paz de Batalha. Mas não fiquem preocupados, como eu disse, hoje atingimos somente 40% dessa temporada. Ainda faltam 58 dias para terminar, tá ligado? Praticamente dois meses, então tem muito tempo ainda para você conseguir mais experiência e, claro, né, upar mais seu nível nessa temporada, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Qual é a sua opinião a respeito dessa polêmica que o pessoal está comentando em relação às variantes exclusivas raras aí das skins de Halloween, né? A Gold Trooper e também a Skull Trooper, que elas podem voltar na loja esse ano. E todo mundo que já comprou as skins ou vai comprar nesse ano vai conseguir também, né, o estilo exclusivo liberado só para quem comprou lá em 2017, né? Ou seja, as variantes exclusivas raras vão ser para todo mundo, então vão deixar de ser raras basicamente, tá ligado? Mas como eu disse, né, por enquanto nada confirmado pode ser apenas um boato fake e mesmo assim comenta o que você achou desse assunto. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, é um maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E é claro, né, também mande esse vídeo para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E para todo mundo ficar sabendo que hoje atingimos somente 40% dessa temporada para o pessoal não ficar tão aflito em relação ao paro nível na temporada. Afinal, falta um bom tempo ainda, né, para o pessoal poder completar desafios. E claro, né, conseguir a skin que deseja ir no passe de batalha, ok? Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!